Quero falar com você hoje sobre o mandato que temos em nossas vidas de ver milagres. É na pregação ousada do Evangelho que a mão de Deus é liberada para demonstrar seu amor e seu poder. Jesus não nos deu poder e autoridade para que pudéssemos nos sentar em um banco e esperar pelo arrebatamento. Ele nos deu poder e autoridade para lidar com as obras do diabo. Ele nos deu poder e autoridade para silenciar aquela voz ilegal que atormenta as pessoas com mentiras e enganos. Ele nos deu o grande privilégio de andar na mesma unção em que o próprio Jesus andou. É um mandato de milagres. Em Romanos 15, acho que é 17, 18, 19, em algum lugar. Paulo faz essa afirmação. Ele está indo para certas cidades e ele disse, em sinais e maravilhas, ele pregou o Evangelho completamente. Quantos de vocês querem compartilhar as boas novas do reino de forma completa? Requer que os milagres sejam totalmente pregados. É o decreto ousado. Quando você olha nas Escrituras várias vezes, é essa confissão ousada da fé. Uma declaração ousada, uma pregação ousada. Pregar não é apenas no púlpito, é com uma pessoa. É a confiança em Cristo, onde compartilhamos as boas novas do Evangelho e do reino. Isso manifesta a mão de Deus. Mas eu quero falar desse assunto. O que está dentro do meu coração era trazer para você duas partes da Escritura que são usadas, na verdade, contra as pessoas que oram pelos enfermos. Aqueles que praticam e demonstram o poder. Algumas partes da Escritura que são frequentemente enviadas a pessoas como eu para me descorajar de orar pelos enfermos, ou expor a heresia, ou o que quer que seja. Não é em defesa disso, porque eles não estão aqui. Mas é para que você e eu fiquemos profundamente enraizados na tarefa que Deus nos deu. Eu posso ser ruim no que Deus me chamou para fazer, mas eu não tenho o luxo de mudar a tarefa. Eu não tenho o luxo de mudar o que Ele diz para fazer, só porque eu não faço aquilo bem. O que é feito com frequência é que as pessoas recuam para fazer o que fazem bem e abandonam o que Ele nos chamou para fazer. Nós não temos esse luxo. Nossos dons, habilidades são valiosos, são importantes, mas eles são parte da nossa oferta ao Senhor. Mas não podemos perder a vista do próprio fato de que Deus nos chamou para invadir o impossível e demonstrar Seu amor, demonstrar Sua pureza, demonstrar Seu poder. Nós vamos ver isso hoje. Então, a primeira parte da Escritura vai ser em Mateus, capítulo 7. Ambas passagens que vamos ler hoje estão em Mateus, o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 7 e Mateus, capítulo 12. Agora vamos para Mateus 7, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi, claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu gostaria de sugerir que há, na verdade, duas partes na lição que Jesus está tentando ensinar a essa multidão. A primeira é sobre a vontade de Deus. Ele disse, Só porque você me chama de Senhor, isso tem que ser demonstrado pela sua obediência. Curiosamente, Jesus estava em uma multidão semelhante e seus discípulos aproximaram-se a ele e disseram, Sua mãe está do lado de fora, seus irmãos, suas irmãs, sua família estão lá fora esperando por você. E Jesus faz essa declaração que provavelmente soou rude na época, mas ele disse, Qualquer um que me obedece, que faz a vontade de Deus, esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, Você não consegue encontrar a sua identidade fora da obediência. Aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que se rendem à missão, à comissão que Deus nos deu. É como se a identidade em Cristo fosse duas partes de epóxi. Obediência seja... A obediência é revelada nas escrituras. Sim, Bill, é um ponto extremamente bom. Estava esperando um sorriso um pouco maior, pelo menos. Algo assim. Estou te provocando porque estou com esse humor hoje. Estava ensolarado ontem. Estava tão feliz. Estou muito feliz. Sabe o que eu fiz ontem? Nada. Nada. Eu andei de volta da minha propriedade, aproveitando o sol. Nós nos reencontramos. Eu não tinha visto ele faz tempo. Duas partes para isso. Ele disse... Só porque você me chama de Senhor... Se você não faz a vontade de Deus... Você não pode me chamar de Senhor. Você não pode me chamar de Senhor e não obedecer. Certo? Então, qual é a vontade de Deus? A definição mais ampla é encontrada no que costumamos chamar do Pai Nosso, que é... Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, é a realidade desse mundo que está afetando a realidade deste mundo. Todas as outras comissões que Jesus deu, todas as outras missões que Ele deu... Na verdade, foram uma expressão dessa comissão geral... Do céu para a terra. Tornou-se prático quando Ele disse... Vou mandar vocês de dois em dois. Você está indo para uma casa. Cure os doentes que estão lá. Encontre pessoas cheias de paz. Ministre para eles que haja libertação. Expulsa os demônios. Cure os leprosos. Ressuscita os mortos. Isso é muito específico. Então, qual é a vontade de Deus? Se estiverem doentes, os cure, certo? Essa é a vontade de Deus. Então, quando Ele diz... Não me chame de Senhor e desobedeça a mim... Quando eu lhe der uma comissão... Ore pelos doentes. Eu não estou dizendo que é a única maneira de demonstrar a vontade de Deus... Mas não é ignore. Faz parte do programa. Não diga... Ele é o meu Senhor. E mesmo assim, você não ora pelos doentes... E não confronta quando alguém é atormentado por sonhos. Bem, eu não sei se lidar com demônios. Diga para eles saírem. Comece por aí. Apenas finge que você está de pé nas roupas de Jesus, nos sapatos dEle. Usa o seu nome e venha contra esse demônio. Diga a ele para sair fora da vida dessa pessoa. Esse absurdo de tormento acaba hoje. O ponto principal era... Você não pode me chamar de Senhor... E não fazer a vontade do meu Pai Celestial. O segundo versículo, versículo 22... Ele diz... Eles me dirão naquele dia... Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Que grupo é esse? Essas são as pessoas que não têm um relacionamento com Deus... Mas elas conhecem verdades espirituais suficientes para demonstrar a sua autoridade de profetizar e curar os enfermos. Fazendo a vontade de Deus. Então, o primeiro grupo, eles nem sequer tentam. O segundo grupo, eles tentam. Mas não há relacionamento. Afaste-se de mim, nunca te conheci. Então, as pessoas dirão... Bem, aqui tem evidência. Nós não devemos orar pelos enfermos. Não, é o contrário. Se as pessoas que não têm um relacionamento com Jesus podem usar o Seu nome e as pessoas podem ser curadas... Aquelas que conhecem Jesus não têm desculpa. Jesus não nos deu o Espírito de Cristo ressuscitado... Ressurreto para que pudéssemos sentar e esperar que alguém fizesse alguma coisa. Ele colocou o Espírito da ressurreição dentro de nós... Porque Ele está procurando para que nós possamos confrontar a morte, a perda, a destruição... Esses sinais do trabalho do inimigo. Essa é a nossa missão. Você nasceu para isso. Sim, amém. Versículo 23. Então, eu lhes direi claramente... Nunca os conhecia. Afaste-se de mim. Então, nós temos a pergunta... Qual é a única coisa mais importante do que conhecer a Deus? Existe uma coisa. É Ele conhecer você. Eu tenho certos heróis na minha vida. Eles são atletas. Eu cresci com o Willie Mays como meu herói. Eu costumava assistir ele toda vez que havia um jogo. Eu adorava tudo sobre ele. Seu aniversário é no dia 6 de maio. Deus teve a gentileza de permitir que meu primogênito Eric nascesse no dia 6 de maio. É apenas a misericórdia de Deus. Mas eu nunca o conheci. Eu não o conheço. Poderia lhe contar fatos sobre ele? Eu vi ele jogar. Eu vi os home runs. Eu vi todas as bolas capturadas. E os lançamentos incríveis. As coisas que ele fez. Eu amava beisebol. Mas eu não o conheço. Sim. Deus sabe tudo sobre você e tudo sobre mim. Mas é só quando abrimos e somos totalmente honestos. Totalmente transparentes diante de quem sabe tudo. As escrituras dizem que eu devo adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito implica um relacionamento com o Espírito Santo. Que me capacita e direciona no verdadeiro privilégio de dar honra a quem Deus é. Mas o segundo é na verdade. A verdade significa nada oculto. Nada escondido. Então, a única coisa mais importante do que conhecer a Deus é que Ele conhece você. Paulo diz em 1 Coríntios. Aqueles que fazem a vontade de Deus são conhecidos por Deus. Olhe comigo em Mateus capítulo 12. A segunda parte da escritura que é usada frequentemente para desencorajar as pessoas de orar pelos enfermos é encontrada aqui no versículo 38 e 39. Vamos ler isso. Mateus 12, 38 Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E ele respondeu Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Eu sempre adoro quando recebo esse vestígio. Sabe, você está apenas orando pelos enfermos e você quer que alguém seja curado? Uma geração má e adúltera procura sinais e maravilhas. Isso motiva você a orar pelos enfermos, não é? Basta dar uma olhada rápida no contexto. Versículo 9 de Mateus 12 Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma mão, uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Quanto mais valor, então, é um homem do que uma ovelha? Quanto mais tem valor um bebê no útero do que uma baleia bebê? É uma forma distorcida de lógica É um esforço distorcido para expressar justiça Desconsiderar a humanidade, tentar poupar e salvar todo o resto Ambos devem ser importantes, mas não acima de uma vida humana Estou pregando para o coro, então não aponto Vamos continuar Versículo 13 Então ele disse ao homem, estenda a mão Ele a estendeu e ela foi restaurada Versículo 15 Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles Versículo 22 Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mútuo E Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver Versículo 38 Então alguns dos fariseus e mestres da lei E disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti Você entendeu? O que está de errado com essa imagem? Eles estavam procurando algo que eles pudessem controlar Um sinal Como um pilar de fogo Água de uma rocha Israel teve essa experiência Maná no chão Por causa da insensibilidade do coração Eles não tinham nenhuma consideração pelo bem-estar das pessoas em sua comunidade Você pode imaginar conhecer um homem que tem um braço paralisado Um braço encolhido que você nunca pôde usar em toda a sua vida Então isso limita o que ele é capaz de fazer com sua vida O trabalho que ele pode fazer Tudo é restrito por causa dessa aflição E Jesus vem ao seu vizinho E você observa Como aquele homem estende a mão E é completamente restaurado e curado O que é preciso para ver isso E ser indiferente Impassível Para ver outro vizinho Que nunca foi capaz de dizer uma palavra em sua vida Na verdade ele nem consegue ouvir E Jesus vem E de repente as orelhas eles são abertas E quanto a multidão que segue Jesus por fora da cidade E você vê Cada pessoa com aflição Que foi curada E para isso não te mover Veja Os milagres de Deus não eram para entretenimento Eles são para nos restaurar a intenção original de Deus Eles são para trazer a justiça Ao reino demoníaco Que veio para matar, roubar e destruir Isso tem que nos incomodar Precisamos parar de criar razões teológicas Para que a doença exista Não podemos dizer Bem, estou ficando mais velho É isso que acontece Meu pai teve isso Meu avô teve isso Com certeza vou ter Não, pare com isso Pare de criar Ajustar Sua compreensão De como o reino de Deus trabalha E moldar o reino De acordo com as leis da natureza Não é assim É o contrário Quando pensamos dessa maneira Na verdade abrimos espaço Para certas coisas florescerem Que não eram para florescer Talvez você está em uma luta Ou numa batalha Não saia agora Não saia agora Permaneça no curso De lidar com aquilo que o inimigo lançou contra você Um dos nossos anciões aqui na igreja Tem um neto Com autismo extremo Não sei como funciona Mas há algum sistema de números O normal é 11 E ele tinha 26 Ou algo assim Ele era um autista No extremo Eles levaram um ano Eles oravam por ele Todos os dias E lentamente Começou a mudar A última vez Ele estava com o número 4 Ele é mais normal Do que as crianças normais Ele é extra normal Ele é normal com esteroides Para mudar disso Para aquilo Veja Todos os milagres de Jesus Foram para restaurar as pessoas A intenção de Deus Para que eles vivam em saúde Com vida Em abundância Com alegria Para poder cumprir a nossa missão Para usar as duas mãos Para trabalhar Etc Então Jesus realizaria Esses milagres Para restaurar as pessoas A intenção de Deus Mas os fariseus Eles não se comoveram com isso Jesus lhes dá Um pequeno sermão aqui Eu acho bem interessante Ele disse Uma geração má e adúltera Versículo 39 Procura sinais e maravilhas Veja versículo 40 Pois assim como Jonas Esteve três dias e três noites No ventre de uma grande peixe Assim o filho do homem Ficará três dias e três noites No coração da terra Os homens de Níneve Se levantarão no juízo Com essa geração E condenarão Pois eles se arrependeram Com a pregação de Jonas E agora está aqui O que é maior do que Jonas A rainha do sul se levantará É a rainha de Sabá A rainha do sul se levantará No juízo com essa geração E a condenará Pois ela veio dos confins da terra Para ouvir a sabedoria De Salomão E agora Está aqui O que é maior de Salomão Tem duas partes Do ministério Eu quero a sua atenção Para o momento Cada um de nós Foi convocado por Deus Designado por Deus Para funcionar Em duas esferas De ministério Aberta e dissimulada Poder e sabedoria O poder traz o avanço A sabedoria Nos leva No caminho da vida Que Deus planejou Para nós É o que nos permite A sustentar o avanço Mas também Nos posiciona Para realmente aprender Como reinar na vida O dinheiro não dirige A minha vida Eu gerencio isso Relacionamentos não me governam Eu governo relacionamentos Reinando na vida A sabedoria nos dá acesso A um estilo de vida Que testifica Da sua natureza Mas não apenas atesta Mas convida Ao viver isso Convidamos os outros Para a mesma experiência Então Jesus usa Dois exemplos interessantes Jonas Prega para Níneve Níneve se arrepende É a ousada pregação Do evangelho Que realmente atrai A mão milagrosa de Deus Para ser libertada Em qualquer ambiente Você pode ver isso Em Marcos 16 Você pode ver No capítulo 4 de Atos Repetido em todas As escrituras Que quando havia A ousadia Havia a mão de Deus Operando em maravilhas Então aqui temos Jonas indo administrar A um povo Que ele nem queria administrar E ele pregou a eles E eles foram movidos E se arrependeram Eles clamaram a Deus Por perdão Um dos maiores Reavivamentos Da Bíblia Aconteceu No Antigo Testamento Em Níneve O segundo Na minha opinião É em Éfeso Extraordinário Mover de Deus Na cidade de Éfeso Jesus Jesus está anunciando Uma coisa estranha Ele diz As pessoas que estão em Níneve Que agora estão morando no céu Vão ficar no dia do juízo E vão apontar para você O que você perdeu Porque você teve Uma oportunidade Eles tiveram menos oportunidade Do que vocês Se arrependeram Se voltaram Eles foram impactados Pelo poder da pregação Do evangelho Então ele vai dizer Há uma senhora Que viajou pela metade Do planeta Para chegar a esse cara Apenas para ouvir A sabedoria dele Ela é o exemplo De alguém movido Pela sabedoria Pelo raciocínio divino É pensar A partir da perspectiva De Deus Isso realmente É o dom da sabedoria Então Jesus está dizendo Ela se levantará E apontará Para essa geração Que ignorou O momento Em que foram dados Eles tiveram A oportunidade De ver como Deus Pensa E no entanto Eles rejeitaram Para manter Suas próprias opiniões E convicções Então o que ele está fazendo É que ele está Confrontando Você perdeu O seu chamado Para o ministério Aberto Você perdeu Esse Você perdeu A oportunidade Para um ministério Com poder E isso tem um efeito A todos ao redor Deus nos chamou Para os dois Todo mundo aqui Tem acesso A essas duas coisas Provavelmente Todo mundo Nessa sala Prefere um Do que o outro Então comece A prestar mais atenção A outra coisa Porque nós queremos Ter poder E sabedoria Nós queremos Andar em pernas Com o mesmo comprimento Nós não queremos Mancar na vida Porque temos Um ponto fraco Deus nos chamou Para demonstrar Essas boas novas O evangelho do reino Através do poder E através da sabedoria Então essa passagem É frequentemente Usada para descrever Uma geração adúltera Que busca por um sinal Mas ele está realmente Falando com um grupo Religioso De pessoas Que querem as Demonstrações de poder Para seu senso De controle pessoal E seu uso E seu senso De entretenimento Completamente indiferente A condição De pessoas Que são feridas E quebradas E eu diria A todos Nessas salas Que você é chamado Para o milagroso Mas não é Para que a sua Autoestima Possa crescer É porque Há pessoas Ao nosso redor Que estão sofrendo Não é assim Que poderíamos Nos divertir Com outro milagre Mas é Porque há pessoas Ao nosso redor Que estão cheias De situações Que estão procurando Por algo Que eles querem Conhecer a Deus E nós precisamos Dessas pessoas Para dizer Nós vamos Ficar de pé Com vocês Nós vamos Fazer isso juntos Vimos vários milagres Deixa eu só Mencionar um Algumas semanas atrás No The Sand Nós tivemos Uma mulher curada 38 anos Com uma doença De Lyme Os últimos 10 anos Na cama E ela foi Completamente curada Nós vimos Um vídeo dela Correndo pela piscina A família dela Toda Cheia de alegria Quando eu compartilhei Aqui Nós oramos Por uma pessoa Que estava com doença Com essa mesma doença Tinha duas pessoas Que estavam visitando Com essa mesma doença Na verdade A mãe também Eles não conseguiam Não eram capazes De funcionar Ou se mover E todos os três Foram curados Artrite juvenil Ouça É extremamente É o que Jesus faz Um dos nossos alunos Alguns anos atrás Essa é ótima Depois eu vou Eu vou orar Por você Eu estive Esperando Por essa história Estava em uma viagem Ministerial Esse cara Ele virou meu amigo E ele estava com Pedras nos rins E não sei se vocês já Não sei se vocês já Tevem Mas dói muito 27 anos 27 anos Oramos por ele Ele nasceu com 3 rins Mas 2 estavam doentes Então eles levaram 2 e deixaram com 1 E ele estava com pedra nos rins Cada 2 meses Durante 27 anos Alguém chamou a palavra De conhecimento Sobre Sobre pedras nos rins E a sua esposa E seus filhos O fizeram levantar É para isso É para isso que as esposas E os filhos Funcionam para isso Alguns de nós Somos um pouco lentos Bom Ele se levantou E ele foi completamente curado Não teve mais pedras nos rins Voltou ao médico Por causa de outro problema Eles fizeram um raio-x Bem E ele falou Ah, e seus 2 rins Estão saudáveis E ele disse Espere um minuto Veja o relatório aqui Eu só tenho um Eles olharam para ele E falaram Não, acho que eles Foram o raio-x errado Então eles fizeram de novo O Senhor Criou o segundo rin Isso é muito bom Ouça Não tem nada a ver Com o seu intelecto Sua inteligência Sua capacidade De imaginar O que Deus pode fazer Apenas resume A obediência Foi uma coisa Que A única coisa Que o aluno fez Foi orar por alguém Que tinha pedra nos rins Mas ele não tinha A mínima ideia Que Deus ia criar Um novo rin Ok, então vamos Estenda a sua mão Senhor, eu oro Por um grande Rompimento Ou avanço Na área de poder E na área de sabedoria Em nome de Jesus Amém E na área de sabedoria 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 E na área de sabedoria